Ei, você mesmo que parou pra assistir esse vídeo agora, Deus manda te dizer que chega, chega de tanta humilhação, chega de tantas pessoas falsas ao teu redor, Deus estava em silêncio até hoje, mas ele resolveu falar contigo nesse dia chamado hoje, e ele manda te dizer que por esses dias, ele vai mudar toda a história da sua vida, ele viu quando as pessoas perguntavam a você, como vai? E você simplesmente dizia, vai tudo bem, mas na verdade não estava tudo bem, Jesus te viu quando você colocou a cabeça num travesseiro e não conseguiu dormir, ele estava do teu lado, quando alguém não liberou aquele crédito, aquela compra que você sonhava em fazer, Ele estava do teu lado quando alguém te disse palavras de humilhação e abateu a tua alma, e ele me fez descer da minha casa pra fazer esse vídeo, pra te dizer, eu mudo a tua história, ainda esse mês, tu vai cantar o hino da vitória, não, 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 eu não sei se você está entendendo, talvez você nem esteja acreditando, porque o baque que você tomou foi tão grande, que você nem consegue acreditar mais em nada, mas o meu Deus manda te dizer que até o baque ele viu, até quando teu amigo te traiu, até quando aquela pessoa que era mais íntima a você, que a única pessoa que você deve dividir o segredo, ela saiu espalhando, meu Deus manda te dizer que aqueles que não deram crédito a você, aqueles que não acreditaram, aqueles que duvidaram, aqueles que soltaram sotaque no Facebook, no WhatsApp, no status, você sabia que era contigo, você chorou, você teve vontade de dar uma resposta, mas você não deu, você está dizendo, se preocupa não filha, se preocupa não filho, eu vou dar resposta, na tua vida, vão olhar pra tua vida e vão ter a resposta, do que eu faço hoje na tua vida, você acredita nisso? Você acredita que Deus falou, Você acredita que Deus falou contigo agora, e que vai mudar a tua situação, teu cativeiro? Ele tem promessa na tua vida, não importa o que você fez, a promessa vai se cumprir, vai ficar envergonhado aos teus inimigos, papai está descendo com dupla honra na tua desonra, Te desonraram você, vai ter dupla honra em toda a vergonha que você passou, toda a humilhação que você passou, vai ter dupla honra, o vinho terminou, o vinho terminou, não foi? Alegria saiu do casamento, saiu da vida financeira, saiu da saúde, é, a alegria terminou, papai está vindo com um vinho novo, ai Jesus, você não está entendendo não? Presta atenção, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, se tu pensa que um dia foi alegre, tu vai ver o que é felicidade agora, você vai ver o que é sorrir com ó, o sorriso vai vir aqui no ouvido, na orelha, tão grande, vão querer tapar tua boca, não vai conseguir, porque agora a alegria é de Deus, o vinho agora é Deus que está te dando, não vai mais faltar nada na tua vida, você crê? Você crê? Toma posse, comenta, diga que crê, diga que crê, diga que crê, diga que toma posse, diga que segurou esse negócio, compartilhe, e mostre para todos saberem que Deus é na tua vida, coloca aí, eu creio em nome do Senhor Jesus, compartilha esse negócio, porque vai ter pessoas do outro lado que vão ver esse vídeo, e vai saber que Deus é contigo, vão temer você a partir de hoje, vão saber que o Deus grande, está descendo com um carro forte sobre a tua vida, Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe, glória a Deus.